olá pessoal bem-vindos ao canal jogando com ação no vídeo de hoje vamos jogar aqui skyblock mas eu vou esperar aqui um pouquinho tipo esse clima aqui de chuva mas antes também já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal gente pronto já deu aqui ó e aqui tá tudo normal né mas vamos lá então gente como que eu disse no outro vídeo a gente estava aqui fazendo uma plantação e tudo mais e como que eu disse que a gente ia fazer uma série se vocês deixassem muito like a gente fazia uma série de minecraft de skyblock né praticamente então então vim aqui gravar a segunda o segundo episódio praticamente né que ele lá foi com uma estrela de skyblock e se vocês deixaram like eu ia gravar uma série então vamos lá e para quem não assistiu o último vídeo vai vamos lá ver com o chefe que está muito legal gente então vamos aqui trabalhar aqui os blocos né e gente como na inventário já tem madeira e cerca tem como gente a gente colocar tipo aqui ó até cerca bem aqui aí pode ser aqui pode ser uma cerca normal é uma cerca com portão aí aqui cerca 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 e cerca para se vir em algum modo então para a gente fazer cerca a gente vai pegar aqui nosso gavedo e a nossa aqui né nossa madeira agora vamos aqui na casinha vamos aqui na casinha e pronto ó já conseguimos três e também tem mais aqui né mas como que eu não vou precisar também de tanto eu só quero um portão cerca que é esse daqui que faz igualzinho uma cerca não é quase igual então vamos aqui fazer e agava assim gente agava assim tá melhor vamos aqui ó vamos aqui guardar as coisas que a gente não vai precisar mas gente para quem não entendeu já já vai entender aqui vocês estão vendo aqui vixe esse daqui eu deixei marcadinho para mim saber agora a gente vai fazer mais ou menos isso daqui eu acho que não vai precisar de mano gente nossa nossa gente eu coloquei no bloco errado mas tudo bem né pelo menos a gente não é igual tipo ferro ou pedra que se a gente quebrar na mão a gente não consegue pegar mais então tá tudo bem né assim assim e aí agora mais um e se não vai dar nossa mas mas bem que o mob vai ter até que ele faz bastante espaço vixe gente agora não tem como mais como sai daqui ai gente por um então vamos aqui né gente eu tô meio noobzinha eu não tô tão noobzinha não né mas vamos lá eu acho que eu acho que eu não vou conseguir fazer muito não nossa gente eu sou muito ruim nesse jogo mas vamos lá aqui isso gente conseguimos só que a gente só precisava de um né nossa gente não tem nossa gente eu tava com muito medo de cair eu tô com muito medo de cair aqui pronto ai agora vamos não para não correr risco vamos aqui e aqui pronto agora você é melhor então gente a gente também vai precisar de uma cerca só que para o porco mas gente praticamente é isso né somente de cair bloco e ainda vamos precisar aqui de um bloco e duas cercas aqui para gente conseguir quebrar o bloco porque não tem como assim né tem como né mas não tem como não então vai ser ruim né então para gente fazer isso vamos aqui pegar um cadê cerca e colocar uma aqui e outra bem aqui então ruim que eu vou nossa gente eu tô muito ruim desse jogo aqui vamos aqui quebrar qualquer bloco né tô com medo e gente no outro vídeo eu tenho eu queria muito passar de nível que eu tava fazendo cerca gente como assim eu queria muito fazer uma sabe gente eu tava fazendo cerca como assim olha olha gente olha aqui ó ó eu vou fechar como assim gente que bug é esse mas tudo bem né e olha ah tá acho que veio só para casa que eu tipo fechei comigo dentro ai gente que medo do porquinho cair mas vamos lá né colocar um bloco bem aqui quer ver aqui e pronto agora a gente só sobe aqui na cerca vamos que eu vou naqueles blocos infinitamente e vamos aqui né né gente e quando a gente chegar no tema da neve vamos lá de neve né eu não sei se vai já o tema da neve vai ser o que gente cadê meus itens sumiram caiu para baixo que estranho o que gente tá caindo meus itens agora eu só peguei terra aqui como assim gente isso não tá fazendo sentido e eu juro que isso nunca opa e quando eu instalei esse moto né pensando não tava dando esse bug mas as vezes também hum tá bom gente isso aconteceu só uma vez quando eu instalei mas eu tinha achado que era só um bumbum sabe vivou terra não que vivou gama mas tudo bem ah não gente que tosse não tem como fazer uma planta cinzinha aqui né e gente esse vídeo vai ser bem até que pequeno né no vídeo de hoje é só pra gente tentar passar de neve esse caso a gente não conseguiu depois eu vou né mas vamos lá e gente o que que eu vou fazer eu também vou pegar umas ferramentas pra mim mais rápido como picareta machado e só vamos lá caso aqui espada eu acho que não vai vir ainda nenhum bicho assim agressivo né que fica tipo zumbi esqueleto mas vamos lá mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá rápido e gente se qualquer coisa se vocês estarem escutando tipo uns bablinhinhos bem baixinho é por causa do vento ou por causa da rua tá mas tudo bem vamos lá tigo gente tiga ó ó não sei nem o que falar do tigo que é muito bom porque tá bom gente tá bom gente por causa do vento ou por causa que tem como é isso que a gente fazer tigo né e pão ou também outras coisas né que eu não sei acho que é só isso que tem como fazer contigo mas é bom mas pão é bom ó ó ótimo aqui vamos guardar tudo pra se em caso a gente perder e vamos aqui agachar E gente, pra quem também não viu o vídeo De como jogar Minecraft Eu ensinei tudo, mas Vão lá ver também, né? Conferir E todos os vídeos que vocês gostem, né? E eu já fiz vários vídeos, né, gente? De Minecraft, PKXD Mas vamos lá Eu tô aqui expandindo, né? Pra tomar cuidadinho, né? Pros bichos não acabarem caindo E gente Eu vou tirar aqui esse baú Mas eu tô com medo De cair tudo pra baixo É, né? Claro, não vai cair pra cima, né? Mas vamos lá Abrir aqui, né, gente? Olha, eu quero saber, eu vou pegar aqui tudo Aí vai ser melhor, né, gente? Caso que se caia o baú, pelo menos não caia Os itens juntos Vamos aqui ficar em pé E Pegar Ah, eu peguei? Gente, consegui pegar Por alguns Então vamos aqui guardar, né? E agora vai pangar Do que não é? Oh, o corfite table, né? É facinho até te fazer Então tá tudo bem E vamos colocar bem aqui, né? No meio da plantação E, gente Olha aqui que bonito o pôr do sol Deixa aqui pra parte aí, né? Nossa, gente, que bonito Vamos aqui pegar agora Vamos aqui pegar agora Uma craft Uma craft tabler Que é uma craft table, né? Vamos aqui pegar Colocar aqui E um baú bem aqui Pra dar uma distancinha nessa Que é bom Agora, os livros, né? Como que eu não vou usar os livros? Então tudo bem Os livros são o que menos importa O que mais importa é que a gente Serviva, né, gente? Nessa série Então vamos lá Vamos aqui quebando E, gente O que que eu tô pensando? E já fazer uma casinha E, gente Como que o vídeo já tá ficando longo Já, já Só mais alguns minutinhos, sabe? A gente vai parar E deveitar a noite Aqui no Minecraft E tem gente que vai fazer outras coisas, né? Então Vamos aqui já, já Pra baixo da série Não, que serve, desculpa Mas vamos lá, né? Por causa que também Eu vou gravar vídeo Mais uns vídeos E eu vou postar tudo assim, né? Depois Deixa aqui E eu tô olhando toda hora Vê aqui Quanto tempo tá Hum Gente, vamos aqui Uou Gente, eu acho que eu vou aqui Expandir mais aqui, né? Por causa que eu Quase que eu tô quase caindo aqui Acho que eu vou até fazer um bloco aqui, ó Ah, não Como que eu Olha, gente Bloco de argila Não sei porquê, né? Mas eu vou Só pra ficar melhorzinho, né? Pra gente não cair aqui Mas, gente Foi esse o vídeo E talvez E, gente Eu vou continuar aqui quebando Por um grande tempo Até, né? Então, né, gente? Foi esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau